Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, voltamos com a nossa amigona aqui, ó, ela, a Scary Teacher, galera, no capítulo 4 Hoje nós vamos fazer aqui a segunda trollagem do capítulo 4, tá? Que é, pelo jeito, um frangão assado ali, ó, é lógico, né? A gente vai dar um jeito de trollar isso aqui Na verdade é um turkey, na verdade, ó, beleza Ó, esperamos que a senhorita, a senhora T, ela goste do turkey com... Muito bem feito, esse muito bem feito, eu senti uma ironia forte aqui, hein? Ó, nossa, que frangão da hora, rapaz, tá bonito sim Ó, ela mal pode esperar pra comer esse frangão, ela tá falando Nossa, o jeito que ela fechou, o jeito que ela fechou o fogão Vamos lá então, galera Ó, tá escrito ali embaixo a minha missão, ó, tá dizendo que eu tenho que estragar o almoço dela Queimando o frango dela Tá bom, vou queimar Eu sei que é um turkey, mas eu vou chamar de frango mesmo Porque parece um frangão assado falando isso Deu uma vontade de comer um frangão assado desse agora Com uma farofinha dentro, hein, galera, vai bem, hein? Tá, vou fazer o seguinte, eu vou entrar na cozinha dela Só que eu acho que eu vou pela parte de trás Porque ela tá ali, ó, e eu não quero dar de cara com ela, né? Então vamos lá Eu não explorei em todos os andares dessa casa Ah, lá em cima não dá pra acessar, né? Aquele último andar lá de cima não tem acesso Aí, galera, ah, não acredito Tá trancado Se eu soubesse, eu tinha trazido uma ferramenta dali Daquela salinha lá que eu passei, né? Que tinha lá um monte de coisa, ó Beleza Tem um extintorzão brilhando já Os itens que estiverem brilhando, galera, tem que ficar esperto Porque talvez eles são importantes na fase, né? Ok Mano! Dá licença Eu sabia que eu ia dar de cara com ela uma hora dessas Dá licença, minha querida Não, não trava Não trava, mano Vou subir Vou subir Não! Como que ela tava ali? Eu achei que ela tava correndo atrás de mim Tá, nós vamos ficar brincando, então De gato e rato agora Eu vou ter que sair, pessoal Mas por aqui não dá Peraí Aqui, ó Sai por aqui Aqui ela não vai pular janela, né? Ela não vai pular janela, eu acho Tá lá dentro ainda Olha ela, ó Olha ela Ah, vai nada Ela tá dizendo que vai me punir Vai, é coisa nenhuma Vou fazer o seguinte, galera Já que não teve como ir por ali, ó Pra eu investigar com calma o frangão lá na cozinha Eu vou ali atrás pegar a chave Era uma chave azul que eu precisava, né? Mas também pode ser aquele lockpick, né? Que é isso aqui, galera Isso aqui abre qualquer porta, ó E vou andar com o pé de cabra na mão também Que vai que precisa dele, né? Vamos lá agora Ó, ela tá ali Abre aqui, meu querido Aê Agora eu vou jogar isso aqui, ó Ela tá lá no banheiro, lá em cima Beleza Joga isso aqui, ó Se ela vier pra cá, ela vai ficar presa, né? Então agora nós vamos ter que ver Cadê o frangão? Aqui, ó O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar alguma coisa pra queimar Tempero ruim não deve ser o que a gente quer fazer aqui, não, né? Ó, tem fogo aqui, hein? Vamos ver o que tem aqui nesses armários Não, não tem nada demais Beleza Joga aqui Ó, tá cuidado com ela Fica de olho nela Texinho, porque ela pode tá vindo Abre essas gavetas Todas que der pra abrir, né? Que não é todas que abre Tem uma vela aqui, ó Peraí Ela tá lá em cima? Onde que ela tá? Ah, ela tá descendo Ela vai sair naquela porta ali, pessoal Deixa eu abrir aqui, ó Deixa eu sair Eu vou sair porque ela vai aparecer ali do lado já, ó O que é isso aqui? Ah! Prendeu o pezão dela, galera Aquela armadilha que eu tinha deixado pra ela, ó Prendeu ali Tá, mas e aí? O que eu tenho que fazer? Agora eu não entendi nada Eu tenho que dar um jeito de queimar, certo? Mas o negócio tá assando lá no fogo já Então como é que eu posso fazer pra queimar o frango dela? Eu já não sei, né? Vamos subir Aproveita que ela tá aí embaixo Eu vou por aqui, ó Essa escada aqui tá no lugar perfeito pra mim, viu? Ela tá lá embaixo, né? Enquanto isso a gente vai explorando tudo na casa dela aqui na parte de cima Ah, galera Tá brilhando isso aqui É um negocinho de gasolina Geralmente essa gasolina ficava, acho que, no porão Ou naquele galpãozão que tem lá, né? Naquela Naquele depósito que tem do lado lá Mas dessa vez ele tava aqui no outro lugar Então eu acho que vai ser útil Ferramentas, ok Vamos descer Ó, ela tá vindo pra casa Vamos ver se eu consigo Não, não tem como, galera Ah, eu consigo colocar aqui, ó E aí? Aí, boa Coloquei bastante gasolina ali Agora a gente sai Ela tá vindo Ela tá falando assim Que é um frangão maravilhoso E que ela merece muito comer o frangão maravilhoso Vai, vai lá, vai lá Mas eu Vai O que vai acontecer? Ele vai explodir? Porque eu pôs gasolina? Não faz sentido, né? Vamos ver Ó lá, ó Ih, pegou fogo Boa Deu certo, galera Ela vai pegar extintor Já é tarde demais, minha querida É tarde demais Já é tarde demais, ó Ah, ela conseguiu apagar Foi quase Ela falou Nossa, mas ainda assim Parecia que tava queimado Nossa, é comia, minha querida Eu achei que ia vir o vizinho lá O namorado dela aqui Mas não veio Ela comeu sozinha O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar aquele extintor dali, eu acho Vamos de novo, então, galera Ela tá assando o frangão dela Então, o que eu tenho que fazer? Eu já sei que eu tenho que pôr gasolina ali Porque daí o negócio pega fogo Mas eu tenho que fazer com que ela não consiga apagar com o extintor Né? Então, vamos lá Beleza, cheguei na cozinha, ó Ah, eu tô achando que ela vai... Ela tá no banheiro, né? Tá, mas eu não vou pôr ainda Senão ela já vem Ai, eu estou muito fabulosa Ela falou que tá fabulosa Ó, pessoal Não dá pra tirar o item daqui Então, eu tenho que talvez Dar um jeito de cortar A mangueira do extintor Fazer alguma coisa Achar alguma ferramenta pra... Pra conseguir sabotar, né? Esses itens aqui, galera Eu tinha visto Mas não dá pra pegar, ó Ah, galera Eu acho que eu peguei É uma bexiga Sem encher Aí, ó Ó o que eu fiz Pô, galera Eu consegui Então a gente colocou uma bexiga no extintor Quando ela usar o extintor Vai encher a bexiga E não vai sair o ar Agora eu preciso da gasolina Que tá lá em cima Só que ela tá ali perto da escada Epa, eu acho que ela tá vindo pra cá, hein? Mano! Eu achei que ela tava indo longe Peraí Só sai Não, vou pra cá, vou pra cá Mano, eu rosquei na parede Aí vai Beleza Eu acho que eu fugi dela, pessoal Cadê? Mano, ela tá perto Eu tô vendo na câmera dela Ah, sobe Sobe, sobe, sobe É minha chance Escapar Cadê ela? Ela tá embaixo Ela tá embaixo Ela vai me pegar Ah, não vai ter como Ela tá tentando Mas ela não vai conseguir, não Ufa Ai, ai, ai Não foi dessa vez que você me pegou, Scary Teacher Foi a melhor chance que você teve Se você não me pegou dessa vez Você não vai ter outra chance, viu? Ó, pessoal Aqui também tem gasolina E eu vou andar com esse aqui, ó Lockpick, né Pra abrir a porta Aí, boa E Isso aqui é pras janelas, ó Pode ser útil também Aí, beleza Agora Pula aqui Coloca a gasolina Ah, tinha que colocar aqui, né Nessa xícara antes, ó Ela tá vindo Agora a gente coloca aqui E o extintor Já sabotei Ela tá aqui Mano, cadê ela? Ah, ela me pegou Não acredito Eu achei que ela tava lá em cima Galera, voltei aqui rapidão, ó Vamos lá Coloca o negócio no extintor Pega a gasolina Pega isso aqui Mano, rápido Rápido que ela vai vir Joga aqui E sai Não, tá trancado Por aqui Sai por aqui Agora sai Agora eu quero ver o que ela vai fazer Nem vem Ela fala assim Ninguém além de mim Merece comer o frangão É isso que ela falou Agora eu entendi melhor Tá O extintor já foi sabotado O frango já tá cheio de gasolina Ou seja, vai pegar fogo, né E não vai ter como ela apagar Lá vai ela, pessoal Chegou Vai, apaga agora, minha querida Quero ver se vai conseguir Olha lá Não vai dar certo Não vai dar certo Tá quebrado, minha querida Eita Ela deu um Balde de areia Ah Ah, mas ela não vai comer o frango Cheio de areia, né Olha lá Apagou Ah, essa foi por pouco Ah, eu falei a missão Ela tá comendo com areia e tudo Mano, essa mulher é muito doida Eu falei a missão, galera De volta Então, o que eu tenho que fazer Eu tenho que trollar o extintor Sim, eu tenho Mas eu tenho que trollar também O balde de areia Talvez tirar de lá Aí eu quero ver como é que ela vai fazer, né Vamos fazer de volta, então Ó, galera Eu já tô com a gasolina aqui Ah, mas é o balde de areia dela, ó E não dá, galera Pra colocar ali o balde de areia, não Deixa eu fazer o seguinte O extintor O extintor eu já posso estragar ele aqui, né Vamos trollar ele com a bexiga já, ó Pelo menos essa parte já fica tudo certo Agora, o que colocar no balde de areia Lá vem ela Oi Oi, querido Ana Eu queria que ela viesse por aqui, galera Porque tem essa armadilha de urso, ó Mas ela não Ela resolveu ir pro outro lado, né Vou colocar ela lá embaixo, ó Meu Deus, se ela vier por ali Será que ela vem por aqui? Eu quero ver se vai... O que ela vai pegar nela Ela caiu na armadilha de urso, galera Mas ela... Deu uma bugada ali O que é isso aqui? Dinamite, galera Ela até bugou, coitada dela Então eu vou fazer o que? Eu vou colocar dinamite no balde de areia Talvez dê certo, né Vamos ver se dá Aproveita que ela tá travadinha ali E eu vou lá por trás da cozinha Eu vou por aqui, ó Hehehe Ê, não me vê Não tá me vendo, não Ela tá me vendo Ela acordou, galera Ela acordou Mano, ela só tava brincando de estátua comigo Aí quando eu cheguei, ela acordou, ó Beleza Beleza, tá bom Pode achar que eu não vou voltar na tua casa não, minha querida Pode achar que eu não vou voltar não Mas antes eu vou estragar teu frango, beleza? Só isso Ó, pessoal Ela já tá ali na frente, ó Vamos colocar as armadilhas por aqui, né Ela foi presa É aqui que ela... Nossa, ela tava aqui já Mano, como que... Ela me trola Ela faz que vai numa direção Deixar pra outra Ó, ela voltou Deixa eu ver onde que ela tá Ela tá indo ali na frente Tá, beleza Então o que nós vamos fazer aqui, ó Ó, ela tá lá paradinha, ó Tá voltando já Agora Aproveita que ela tá ali bugada, ó Rapidinho, rapidinho, rapidinho Agora eu quero ver o que você vai fazer, minha querida Agora eu quero ver Dessa vez eu não vou nem chegar muito perto lá, né Porque eu tô com medo dela me achar, né Ah, galera Agora eles não tão colocando a chave da mesma cor aqui, ó Eles deixaram um pouco mais difícil Então Eu não vou chamar a campainha não Porque senão... Olha lá, ó Lá vai ela Primeiro ela vai no extintor O extintor tá estragado com a bexiga lá, ó Não vai sair o ar, né Até parece, né Se fosse o extintor de verdade ia estourar a bexiga, né Mas tá bom Agora vai Pegar aí Mal sabe ela que tem umas dinamite ali dentro, ó Lá vai Nossa, vai dar muito ruim pra ela Vai dar muito ruim 3, 2, 1, e... Tadinha dela, galera Acho que você ficou sem o frangão, hein Ficou sem o frangão Muito bom, galera Terminamos mais uma trollagem com a nossa querida professora Pessoal E ainda tem mais algumas nesse capítulo, ó Então se você quiser ver a continuação aí E se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha, beleza Compartilha com seus amigos aí nas redes sociais E também se quiserem colocar dicas pra mim nesse jogo aqui, galera Podem deixar aqui nos comentários, beleza Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau